Meus ovos, o A2ZT, meu A2ZT. Zé, 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 olha aqui, ó, eu tava lendo no jornal aqui e me lembrei de ti, cara. Rapaz, o que foi? Ó aqui, ó, estudar no Politécnico é o passo inicial para uma grande carreira de sucesso. Ah, na Politécnico, rapaz. Olha a quantidade de cursos maravilhosos que tem. Segurança do trabalho, técnico em estética, técnico em enfermagem e técnico em informática, Zé. Curso Pai Dego, rapaz. Tá certinho contigo, moço. Rapaz, eu vou lá, onde é que fica? Ó, fica na Avenida Frei Serafim, 2138. E se eu quiser ligar pra lá, qual o telefone? Aí, pra ligar tá aqui, ó, 2107-0010, 2107-0010, é 10. Politécnico. Politécnico. Rapaz, pô, fica com meus ovos que eu vou já já lá fazer esse curso. Me espera, você que eu vou com o tipo Politécnico. Raísta Oliveira. Ah, não acredito não, meu amigo. Super Edson, rapaz. Que que é? Tudo bem? Vamos embora sentar. Surpresa boa. Pai, você tá passando os dias aqui em Teresina. Super Edson, cara, eu fico feliz de te ver. Eu tô beijando do Ceará, rapaz. Me disseram que você tava realizado, tinha realizado um sonho, que era trabalhar num banco. Num banco? Rapaz, tá doido. Eu tava trabalhando num banco, coisa mesmo. Aí o sonho da mamãe era trabalhar num banco mesmo, mas num banco que rolava, ó. Ah, tá certo. E aí, Super Edson, me conta aí, rapaz, como é que tá o Ceará, como é que tá a tua vida, tua carreira. Tu veio pra cá, fez o Piauí Festo e Riso, aí. Foi, Teresina Riso Festo, foi bom demais. Mas uma mistura de humorismo do Ceará e do Piauí, foi uma beleza. Foi bom demais. Mais de 5 mil pessoas ausentes. 5 mil pessoas ausentes. E aí, Super Edson, e tuas histórias, tuas piadas? Rapaz, eu tô por aqui, né, pra rever os amigos, ver se eu encontro uma morena. Uma morena. E as louras, não tava dando certo? Tá, não. Eu já vi que com loura não tem um só aqui, não. Eu defendi até as louras, não. O pessoal dizia, não, as louras, né, não pensa muito, não sei o que. Eu disse, não, que é isso. As louras são inteligentes, é isso. São inteligentes. É, as louras só tem uma maneira diferente de não pensar. São inteligentes. Que que é isso, velho? Você tava me contando que tinha uma loura que foi fazer a operação, amiga tua. Foi, foi. Tava de hoje na loura. A loura era bonita, viu? Aquela loura ali não valia a pena, não. Ela valia uma galinha inteira. Ai, a mulher tinha aquela, aquela bunda 3G. Como essa bunda 3G? Alva Maria, gordo e grande, né? Terceira dimensão, né? É. A loura me levei pro shopping um dia pra passear. Ela adora o shopping, né? Agora é tudo moda, que é pra postar as coisas. É, pra postar. Vamos comer xuxi, ela não sabe nem falar. Nós queremos comer xuxi pra postar. Aí eu levei a loura pra comer xuxi. Sim, sim. Chegou lá, ela tava reclamando depois. Menino, esse negócio de xuxi é só um arroz cru com uma fita isolante assim. Em volta, a gente tá molhando num café frio pra comer. É, pô. Que doidíssima. Eu fui caminhar com a loura pelo shopping, passando por uma lata de lixo, que tinha assim uma placa. Colabore com a limpeza. Ela pegou um real e jogou dentro. Pronto. Dei minha colaboração. É uma coisa de gente doida, é colaborar com a limpeza e jogou um real dentro, né? Eu disse assim pra ela, amor, que a gente tem que chamar de amor, né? De amor, né? Tem que tratar bem. Amor, é. Amor, vamos lá em cima. Lá no primeiro piso, ela falou, nada. Deus me livre. Um dia desse eu vim nesse shopping, ia subindo na escada rolante, faltou energia, a escada parou e eu fiquei duas horas em pé na escada. Aí, eu disse assim, ó, meu filho, e essa escada não tinha degrau, não? Ela, degrau, tinha. Eu disse, então, por que tu não se sentou? Você vai pra racalhar uma racalheira. Aí, fomos no elevador, fomos de elevador. Ela disse que nunca tinha andado de elevador. Aí, chegou, eu fiquei só olhando o jeito dela, na frente do elevador, esperando. Aí, eu disse, ô, Loura, tu tem que chamar o elevador. Ela fez, elevador! Foi nesse menino, ela deu um botão. Ela chegou lá e falou, elevador! Ela falou, você me contou que ela tinha feito uma operação. Foi. E tinha ido ao banco. Ela foi, que eu disse, essa menina não é normal, não. Vou levá-la primeiro pra ela fazer um exame com o médico e tal. Ela já chegou lá se queixando. Diz, doutor, ainda bem que Super Edson, meu amor, me trouxe aqui. Porque, olha, doutor, eu pego aqui, dói. Eu pego aqui, dói. Pego aqui, dói. Eu pego aqui, dói. O que é que eu tenho? O doutor disse, tem um dedo quebrado, minha filha. Aí, foi fazer a ficha dela. Isso, assim, vamos lá, fazer só a ficha primeiro. O nome do pai. Ela fez. E eu só olhando. Minha filha, na sua família tem alguém diabético? Não, doutor, todo mundo é católico. Nada a ver com diabo. Não, mas Super Edson, ela é louca, louca, louca mesmo, essa mulher, né? Aí, ele botou a parede nas costas dela, pra ver aqui os batimentos, sabe? Disse assim, diga 33. 33. Continue. 34, 35, 36. Eu botou que isso é caso de cirurgia. Super Edson, ainda continua com essa mulher. Foi fazer a operação. Menino. Ela foi pra operação, na satisfação grande. Grande. Quando fez a operação, a primeira coisa que a danada fez foi correr pro banco. Foi. Qual motivo? Ela foi consultar o saldo dela. Que naquela anestesia, que ela passou sei quantas horas lá anestesiada, se não tinha pego o cartão dela, tinha ido lá no banco, tinha dinheiro. Com certeza. Aí, ela tirou o extrato. A máquina perguntou assim, deseja fazer outra operação? Ela disse, der, me livre que eu quase morro dessa. Eita, super Edson. Essa louro, foi, te arrega, te arrasou, né? Arrasou comigo. Arrasou contigo. Pior de tudo, depois da cirurgia, encontrei com ela, liguei, bati na porta, em nada, não sabia nem onde é que essa mulher tá, o que é que eu faço agora pra recuperar essa mulher, sabe? Aí, encontrei com ela na rua. E disse, amor, amor, vamos fazer amor. Fui logo direto. O que, Edson? Vamos fazer amor, que eu quero encontrar o teu ponto G. Ela disse, encontrar o que, Edson? O teu ponto G. O que é isso? Diz, menina. Ponto G é o lugar que a mulher sente mais prazer. Ela disse, o meu é lá no shopping, nós vamos voltar pra lá. Valeu, super Edson. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui, até a próxima, com a nossa Pracinha do Riso, com muito mais alegria, aqui, pela nossa Rede Meio Norte. Tchau!